Senado rejeita a emenda sobre aposentadoria por invalidez. Estão havendo as votações para a PEC paralela, que pode alterar a reforma da Previdência. Lembrando que as normas já estão valendo, já existe a nova Previdência desde o dia 12 de novembro de 2019, só que essa proposta paralela pode alterar alguns itens, pode deixar melhor a Previdência. Ontem, dia 19 de novembro de 2019, de acordo com a equipe econômica, não foram alterados alguns itens da aposentadoria por invalidez, porque eles dizem que a alteração diminuiria o impacto fiscal da proposta em R$ 78 bilhões no período de 10 anos. O Senado derrubou, portanto, a emenda da proposta de emenda constitucional paralela que garantia o benefício integral de 100% da média das contribuições para todos os casos de aposentadoria por incapacidade. O plenário precisa ainda de três tentativas de alteração do texto. Então, o plenário ainda precisa votar três tentativas para fazer alterações no texto. Os senadores discutem uma nova emenda, excluindo a exigência de idade mínima no tempo de contribuição e de atividades na reforma da Previdência. No caso de trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. Então, portanto, se estuda, no caso de pessoas que trabalham com agentes nocivos à saúde, a exclusão da idade mínima ainda está em votação. A emenda também flexibiliza as regras de transição na concessão de aposentadoria, no regime geral e no sistema próprio da União. Aquela discussão de que aposentados teriam que voltar a trabalhar estão discutindo também para poder suavizar isso. Ainda se propôs uma alteração que garante o abono permanente para o servidor que já cumpriu requisitos para se aposentar e permanece na atividade. Ou seja, essas modificações podem alterar retirada da idade mínima para quem trabalha com agentes nocivos. Aquele probleminha de pessoas que trabalhavam na iniciativa, ou melhor, na Previdência e mudaram para a Previdência do INSS. Trabalhavam para o Estado e mudaram para a iniciativa privada. Eles querem modificar também para que essas pessoas não sofram. Foi proposto a alteração também do abono de permanência do servidor que cumprir e permanecer na sua atividade. Essas alterações ainda estão em votação, mas infelizmente foi rejeitado o acordo em que a equipe econômica propôs votar, portanto, uma garantia do benefício integral, 100% da média de contribuições para todos aqueles que se aposentassem por invalidez, por incapacidade total e permanente. Vai continuar, portanto, o cálculo, sendo que aquelas pessoas, de acordo com a reforma da Previdência, que já está valendo, elas se aposentam. Quem tem até 20 anos de contribuições recebe 60% da média. acima de 20 anos, a cada ano a mais, se acrescentam 2 anos, sendo que as mulheres com 35 anos têm acesso a 100% das contribuições, da média de contribuição, e os homens aos 40 anos de contribuição, então, mulheres 35 anos de contribuição, e os homens aos 40 anos de contribuição, pela idade, têm acesso, portanto, a 100% da média das contribuições. Gente, lembrando sempre que isso é para quem recebe mais do que o salário mínimo. Vieram aqui nos comentários, ontem eu dei um exemplo de 3 mil reais para benefícios, no caso, invalidez, e a pessoa me falou, mas as pessoas no Brasil não ganham 3 mil reais. Mas se a pessoa ganha um salário mínimo, mas se a pessoa ganha um salário mínimo, vai ganhar salário mínimo. não muda nada. O cálculo de receber 60% do benefício com até 20 anos de contribuição, sendo acrescido de 2% a mais a cada ano, até chegar a 35 anos de contribuição, as mulheres, onde recebe 100% e 40 anos, os homens, onde se recebe, no caso, 100% do benefício, é para quem ganha mais do que o salário mínimo. Se se ganha o salário mínimo apenas, não vai receber 60% do salário mínimo, porque a lei, a Constituição Federal, admite que ninguém pode receber menor salário do que o previsto, que é o salário mínimo. Então, portanto, esses cálculos são para quem ganha mais do que o salário. Quem ganha salário mínimo, continua a mesma coisa. Aí muitas pessoas perguntam, ah, mas eu já recebo benefício por incapacidade, no caso, a aposentadoria por invalidez. Para você, não há modificação alguma. Hoje é dia 20 de novembro de 2019, quarta-feira. Por favor, daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Já se inscreve aqui no canal para ajudar, se ainda não fomos apresentados. Eu sou o Osia Júnior, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações, onde eu tiro um pouquinho do meu dia para compartilhar as novidades, tudo o que está acontecendo no Brasil, para você ficar atento às mudanças. Então, portanto, ontem, infelizmente, foi rejeitado no Senado, foi derrubado a emenda paralela que garantia o benefício integral com 100% da média de contribuições para os casos de aposentadoria por invalidez. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.